Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Aqui estamos mais uma vez reunidos para falar sobre o Evangelho de Jesus e o programa é Culto Cristão no Ar Estamos hoje aqui reunidos Lidiane Barreto, Crianon Lato e lá no controle o nosso companheiro Pablo e este que vos fala Ayrton Dias Vamos então passar a palavra ao Silvio Diene que tem um recadinho para nós Nós queremos lembrar primeiro que a Rádio Rio de Janeiro como toda instituição qualquer empresa hoje em dia os próprios estados estão passando por muitas dificuldades financeiras e quando uma empresa começa a ver que o lucro está diminuindo ela começa a cortar algumas despesas e uma delas é a despesa de divulgação então a Rádio ela tem esse problema de não conseguir patrocinadores e também as pessoas as famílias quando vê o salário não chegar até o final do mês começa a cortar algumas despesas e às vezes as mensalidades os donativos as instituições beneficentes acabam sendo cortadas do orçamento familiar e por isso a Rádio está passando por uma situação financeira um pouquinho difícil mas eu acredito que algumas pessoas que ainda não colaboram e eu tenho certeza que podem colaborar porque a importância solicitada e de início no mínimo é 20 reais por mês então eu acho que um pouquinho de esforço não é difícil a pessoa poder colaborar com a emissora da fraternidade com essa mensalidade de 20 reais por mês é só cortar um gasto supérfluo por mês e isso será conseguido então telefone aqui para a Rádio para o 3386-1400 e aguardem que vai dar qual o número a digitar para ser atendido e com isso a pessoa vai dar os dados pessoais para que possa receber mensalmente o boleto para ser pago via bancária então nós pedimos e até quem já colabora vê-se um amigo um parente vamos conversar vamos fazer essa corrente de amor para que realmente a gente consiga aí os 10 mil colaboradores que é o número calculado pela área financeira da emissora para que ela se torne financeiramente viável 10 mil colaboradores vamos ver se a gente chega a essa marca o mais rápido possível e também lembrar que no dia 19 de maio o Centro Espírita Caminhamos Comidades estará realizando um evento que é uma singela homenagem de suas trabalhadoras Lidmar da Reto Teixeira lançando em memória porque ela já desencarnou há algum tempo um livro de suas poesias então nós estaremos fazendo o lançamento do livro neste dia e uma parte artística contendo poesia de músicas da nossa companheira que foi minha irmã Carnal Lidmar no Centro Espírita Caminhemos Comidade Dia 19 de maio às 17 horas o Centro fica na rua Rodrigues Alves 1544 em Nilopra daqui para frente até lá o dia 19 nós vamos ir divulgando esse evento então vamos dar prosseguimento ouvindo a mensagem que é do livro Som nas Almas é casamento e divórcio nós vamos repetir não, não é isso não peraí estou enganado aqui não é isso não é outra edição tá que vai falar porque o tema do evangelho é odiar os pais nós temos aqui uma mensagem que fala assim de um modo geral mas envolvendo também essa questão que é o que o ódio aos pais pode ocasionar que é prejuízos e vantagens quem assentar observação pensual em torno de si descobrirá que o mundo se constitui de recantos multifáceis atraindo reflexões qual se os olhos fossem caleidoscópios para visões de profundidade nos domínios da alma de trecho a trecho um quadro sugerindo meditação o campo cultivado embora a rudeza do solo o charco absorvendo considerável extensão de terra boa o jardim florido começando às vezes adubado e de detritos o espinheiro deitando aculhos sobre a gleba fértil a casa singela de quatro aposentos em muitas ocasiões aguentando mais de vinte pessoas o edifício de formação enorme superlotado de comodidades carregando apenas dois ou três habitantes a árvore sacrificada pela influência de parasitos e ofertando frutos em todas as gerações o tronco opulento rico de galharia a revestir de beleza sem a mínima utilidade a fonte distribuindo benefícios apesar de movimentar entre montões e pedras e areia o repuxo multicolorido que impressiona a vista sem saciar a sede posto que situado em reconforto da praça pública do mesmo modo encontramos o mundo moral em que nos respiramos cada criatura é recanto vivo nos planos da consciência muitos se queixam de imperfeições e dificuldades inúmeros não enxergam as oportunidades e talentos que usufruem se todos temos intenços todos igualmente desfrutamos vantagens uns possuindo vastos recursos ocasionam prejuízo sem conta outros cercados de obstáculos produzem valores imperecíveis dirijamos as lentes do estudo desapaixonados sobre nós mesmos e perceberemos de imediato o que realmente somos e o que podemos ser em matéria de bem ou mal para que os outros na ordem da vida tudo dependendo de aplicação de nosso livre arbítrio muito bem vamos então agradecer a Jesus por este momento de paz que nós possamos estar receptivos para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos através através do nosso programa que tu possa mestre Jesus brilhar a vossa luz em todos os recantos deste planeta que todos nós possamos então estar receptivos para aprendermos um pouco mais sobre a tua doutrina e que tu possa mestre Jesus e a espiritualidade maior fazer de cada um de nós um instrumento do teu trabalho em qualquer lugar que estejamos dentro deste contexto permaneça conosco hoje amanhã e sempre em nome do criador e que assim seja vamos a continuidade com você com a Cleia fazendo a leitura do evangelho segundo o espiritismo vamos aí vamos estudar vamos aí abril no capítulo 23 odiar os pais como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo Jesus voltando-se disse-lhes se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe a sua mulher e a seus filhos a seus irmãos e irmãs mesmo a sua própria vida não pode ser meu discípulo e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga não pode ser meu discípulo assim assim aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo são lucas 14 25 a 27 e 33 e tem dois aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim de mim não é digno aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim mais do que de mim do que a mim de mim não é digno são Mateus 10 37 vamos ao item 3 certas palavras aliás muito raras atribuídas ao Cristo fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar que instintivamente se lhes repele a sentido literal sem que a sublimidade de sua doutrina sofra qualquer dano escritas depois de sua morte pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia lícito é acrescentar-se que em casos como este o fundo do seu pensamento não foi bem expresso ou o que não é menos provável o sentido primitivo passando de uma língua para outra há de ter experimentado alguma alteração basta que um erro se haja cometido uma vez para que os copiadores o tenham repetido como se dá frequentemente com relação a seus fatos históricos a gente quando lê essa lição aqui eu sinceramente eu vou deixar que o Lidiene fala porque sinceramente há 70 dos 77 vou fazer 75 anos na doutrina essa lição ela é forte e é preciso se entender e partindo do princípio a gente tem que ter humildade e não ser vaidoso e nem hipócrita que queria só para si fala aí Lidiene primeiramente eu queria esclarecer o seguinte isso aqui Allan Kardec o item 3 que a Lélia é só uma partezinha ele já começa explicando que todos os evangelhos todos os quatro evangelhos Mateus Marcos Lucas e João foram escritos depois da crucificação e alguns até muito tempo depois muitos inclusive foram encontrando alguns textos que eram divulgados em papiros na época de autoria de alguns apóstolos alguns seguidores de Jesus foram sendo acrescentados então os evangelhos foram montados certo e inicialmente o idioma era o aramaico alguns foram como de Lucas que Lucas era grego foi em grego e depois as traduções então diz aqui Kardec que por conseguinte passando por tantas mãos as coisas não saíram como deviam é isso que Kardec quer dizer aqui no início porque o ideal qual seria os evangelistas anotarem o que Jesus dizia e chegar perto do Cristo mestre eu escrevi isso aqui assim está certo eu cometi algum engano mas isso não aconteceu e ainda tem uma outra dificuldade que é que naquela época e durante muito tempo não existiam os sinais ponto vírgula isso não existia então a escrita era direta quando esses sinais foram sendo criados os chamados copistas aqueles que porque não tinha ainda a Gutenberg ainda não tinha descoberto a imprensa a máquina de imprimir então os copistas deles que iam colocando o ponto no local que ele achava que deveria mas que era uma coisa dele pessoal eu acho que aqui é um ponto eu acho que aqui é uma vírgula ficava no quente do achismo né e outras foi interpretações equivocadas de algumas palavras até eu escutei há pouco tempo aqui na própria Rádio Rio de Janeiro um confrade explicando né que essa palavra que lá na época de Jesus significasse ódio né também queria dizer amar menos porque nota o seguinte a gente não pode entender Jesus como amor em plenitude a expressão mais alta do amor era Jesus quando passou aqui pela terra ainda é até hoje né que ele usasse a palavra ódio até eu costumo dizer o seguinte que tem muita palavra que muita gente que costuma usar essa palavra eu odeio fulano quando a pessoa diz eu odeio fulano ela já está empregando ali uma carga de energia tão negativa que ou ela ou a pessoa vai ser prejudicada então Jesus não podia usar né o que ele queria dizer era a questão do amar menos mas mesmo assim parece até presunção quer dizer que para seguir Jesus eu tenho que amar menos meus pais para amar ele mas o que Jesus queria é em síntese lá no âmago da questão de dizer é o seguinte quem ficar agarrado ao amor paterno o amor filial agarrado quer dizer usando isso com excesso e não dedicar amor a mim não vai ser meu discípulo pode ser um cristão pode ser uma religião agora discípulo discípulo é aquele que segue plenamente os ensinamentos do mestre os preceitos dele os preceitos então a pessoa que é porque nota o seguinte né eu vou dar um exemplo bem de pra gente entender eu amo tanto a minha esposa que eu não vou deixá-la à noite sozinha mas eu sou espírita minha casa só tem reunião noturna como é que vai ficar a minha situação de colaborar no centro espírita se eu amo tanto a minha esposa que eu não quero deixá-la sozinha uma noite só ou duas aí eu amo tanto meu filho que eu não posso assumir compromisso não tem que trabalhar 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 para garantir o futuro dele aí não leva ele na escolha de evangelho é isso que Jesus queria dizer é isso que a gente tem que entender para que a gente possa entender a lição e sua profundidade eu vejo que a própria bíblia ela há uma diferença de uma para outra muito grande é porque ela vem sendo interpretada nas cópias que foram feitas isso é no mundo todo não acredito que sendo só aqui no Brasil aqui tem mais de 10 bíblias eles criaram uma bíblia só para mulher isso tem sentido isso não eles criaram uma bíblia só para mulher uma bíblia aqui só para mulher não imagina eu não posso levar não não pode isso aqui é só para mulher eu digo como é que pode né rapaz eu fiquei bobo eu fiquei perguntando o cara mesmo eu assisti com ele quer dizer que eu não posso comprar essa bíblia não só pode comprar para sua mulher minhas irmãs a minha mulher não vai ler essa bíblia já tem a outra bíblia em casa a outra bíblia é que é válido bíblia para mulher isso eu vi dentro do supermercado que estava vendendo estava na pastilheira assim cheia de bíblia bíblia para mulheres cor de rosa e tudo a capa quer dizer então eu eu fico pensando como é que pode essa bíblia para mulher se ela a bíblia pertence à humanidade de uma forma geral não é isso é o best-seller mais vendido no mundo né então é complicado você e você pega uma bíblia e lê uma coisa vai na outra bíblia você encontra totalmente diferente acho que o evangelho o evangelho traz essas essas explicações da bíblia acho que é o mesmo sentido quase a mesma coisa é bom porque não é como o evangelho só tem essa edição não tem outro evangelho espírita não só tem esse esse aqui é isso o que existe às vezes são palavras diferentes que ele tem diferente da minha mas aí é só questão de tradução mas não muda o sentido do texto isso que é porque nota o seguinte uma coisa é a gente usar uma palavra ou um sinônimo certo ou mudar a ordem das frases acha que fica melhor assim o verbo viante o verbo vi depois mas o sentido que o autor quis dar não foi mudado não foi mudado o sentido é o mesmo exatamente bom mas essa dificuldade de várias traduções em vários idiomas realmente cada tradutor às vezes foi usando a palavra que ele achava que era melhor então entrou o achismo aí mas nem sempre de má fé não má fé não existiu às vezes sim será que existiu também não dá não dá para acreditar que tenha sido má fé mas houve mas houve algumas vezes porque adulteração também aconteceu e adulterar a gente sabe que é mudar para pior é geralmente então mas o que a doutrina espírita veio fazer e daí uma frase assim que eu acho que é muito significativa de Bezerra de Menezes esse espírito bondoso que está sempre nos ajudando ele numa mensagem diz assim Jesus aporta porque das várias vezes que Jesus falou eu sou uma delas foi eu sou a porta do aprisco aprisco é onde se guardam as ovelhas eu sou a porta do aprisco então pegando essa eu sou a porta aí o Bezerra escreveu Jesus a porta Allan Kardec a chave porta sem chave a gente não vai conseguir passar vai passar então nós vamos encerrando por aqui para passar a não ser que arrume a porta a poesia bom vamos caminhando para o final do nosso programa nós vamos então ler que está no livro Cantigas da Vida exorta o divino amigo honrai vossos pais amai também amai também o vosso inimigo minhas palavras guardai na pauta dos universos notas de estrelas em cima as canções e aqueles versos que as mães ninando ritimam só Deus conhece o segredo que o guri pobre entretém improvisando um briquedo enquanto o almoço não vende lembro meus pais na saudade com que outras se juntando são grãos que a felicidade vai na fuga me deixando o sorriso permanece pureza simbolizando o de Maria na prece com minha mãe e me ninando por tudo a vida bendigo mesmo ao fim quando se vai pois me deu tudo no amigo que pude chamar de paz e assim Jesus estamos ao final do nosso programa para te agradecer a oportunidade que nos deste abençoa os lares sintonizados conosco nesse instante que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos principalmente sobre os enfermos abençoando as águas senhor que por certo essas criaturas donjeriam transformando-se em medicamento muito obrigado senhor despede-nos em sua paz que assim seja este foi mais um programa Couto Cristão no Ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário